Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. Não é? Que isso, Apex! Apex, mano, na moral, apex tá de sacanagem, mano. Se filmar ele agora, ele vai estar com o pé. Com o mouse, controlando o mouse com o pé. Pior que deu, velho. Pior que deu, mano. Pior que deu, mano. Ah, mano, bate lá, cara. Que barulho, Galvez! Vamos, porra! Caraca, velho, eu não acredito, cara. Esse time tá me deixando... Não existe mais Copa das Confederações? Tá, que é um barro? Pode ficar tranquilo, vai ser perfeita. Não existe mais. 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 Meu Deus, misericórdia. Fudeu, clã. Não dá, me ajuda, desgraça! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tem bem ainda. Tem bem ainda. Tem bem. Tem bem. Passou bem um, cara. Desperta. Pode ser... Tá aqui na base. Despertou, velho, depois, velho. Despertou! 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 Despertou, velho. E aí